Caridade com os criminosos. Elisabeth de França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhe será pedido menos do que a vós. Não julgueis, oh, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes, pois será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas, para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, Esses ensinamentos não serão mais necessários. E todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo, o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele, se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado. E lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo. Mas pelo menos, podeis orar por ele. Dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do Lamassal e orai por ele. Se você gostou, aproveite. Clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem. Clique no sininho... Clique no sininho...